Então esta intimidade é criada por você, é como um casal, tem casais que andam 20 anos um lado do outro, nem sabem direito qual é o nome um do outro, não sabem quanto é que a esposa calça, qual é o número do sapato do marido, tem pessoas que não tem intimidade, andam por andar, mas tem pessoas que sabem tudo uma do outro, Deus sabe tudo a teu respeito, mas Ele quer que você saiba tudo a respeito dEle. E o altar desta igreja acabou de te passar isto, então eu queria muito que todos os homens, mulheres desta igreja, famílias desta igreja, pudessem dizer, eu habito no esconderijo do autismo. Pastor, bispo, põe o Salmo 91 e 2, porque eu vou me sentar aqui ao lado do meu colega do Botafogo, Botafogo está mal hein garota, chega para lá um pouquinho, Botafogo está mal. É, o Flamengo está mal também, o Imperador hoje vai jogar, o Imperador vai jogar, o outro que tem a trancinha também vai jogar. Estamos mal, o Vasco vai apanhar hoje. Vamos ganhar de 4, está bem. Vamos lá, vamos dizer juntos para terminar aí. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora para, agora você vai colocar você lá, diga. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Anipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio, meu baluardo, Deus meu, em quem eu confio. Amém? Em quem eu confio. Estava perto daquela explosão? A irmã estava com 23 crianças quando houve aquela explosão da barra. Nesta semana. O que habita no abrigo de Deus Morará sobre sombras de amor Sobre Ele não virá nenhum mal Sob suas asas feliz viverá Ou eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele Comunhão desfrutar E pra sempre o Seu nome exalta Ó Deus eterno, que esta palavra que foi semeada no coração do Teu povo Comece agora a germinar Para que todos vejam o cumprimento do Salmo 91 nas suas vidas Em nome de Jesus E o povo de Deus diga Amém, amém e amém Graças a Deus Diga graças a Deus Amém 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 Amém